Tão certo quanto o sol que brilha Irradia e vem iluminar O riso, a fé e o coração Transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho De dois que querem transformar Construíram o futuro juntos Encontraram o seu dar Sente o amor que está Em cada detalhe No gesto, no caminhão Sente a doçura no olhar Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Esse amor no altar